Ao saudar o querido irmão Padre Hilton Lamarca, com este sobrenome lindo e significativo em nossa história brasileira, eu também acolho a todas vocês e a todos vocês nesta reflexão do Evangelho. Aproveito para dizer, considerando o dia 31 de março, que cai nessa Páscoa, que é a véspera do golpe imperialista, capitalista, militar, que o Brasil sofreu em 1964, trazendo enormes e cruéis desumanidades para milhares de pessoas, e levando o país ao atraso e ao aumento da sua dependência dos países centrais, dos países imperialistas. Ao lembrar dessa tragédia do golpe de 64, que é pai dos outros golpes, como o de 2016, e é pai da eleição de 2018, fruto também do golpe de 2016, golpe militar de 64, que também é pai da Lava Jato, do mensalão e de todas as desordens injustas, sobre todos nós, nos lembramos dos que tombaram, das combatentes que enfrentaram patrioticamente e com fé, no povo brasileiro, no futuro do Brasil e da humanidade, sem titubear, sem trair a luta. Com esta saudação, lembrando esta coisa trágica, dos 60 anos que comemoramos dia 1º, de abril, e quando eu digo comemoramos, fazemos memória dessa tristeza que é o golpe, que deixa os seus filhotes, que deixa os ovos chocando e gerando novos bichos e animais peçonhentos para fazer mal ao Brasil, Anunciamos o evangelho para esta Páscoa, para este domingo 31 de março de 2024, que é o de São João, no capítulo 20, do versículo 1º, concluindo no versículo 9º, mas vocês podem incluir, vocês podem incluir e estender esta leitura do versículo 10 ao versículo 18, que é complementar e podemos contar como parte da nossa reflexão. Leiam aí, por favor, o evangelho, mas leiam mesmo, baixem aí, se não tiverem uma Bíblia, um Novo Testamento à disposição, e se se sentirem acompanhados, acompanhadas por outras pessoas, leiam juntos, conversem sobre este evangelho, e nós já voltaremos, após a vinheta, para a reflexão que faremos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este evangelho é de uma riqueza imensa, apesar do pequeno trecho. E notamos aqui, eu indicaria como primeiro ponto, um verdadeiro caos vivenciado nesta madrugada da Páscoa, em Jerusalém. esse caos marcado por uma verdadeira bateção de cabeças, por uma correria nervosa, tensa, carregada de dúvidas e de medo. É uma bateção de cabeças entre a querida irmã Maria Madalena, agora, corre pelas ruas de Jerusalém, em direção ao túmulo. Na verdade, primeiro ela não correu, ela foi até o túmulo para visitar um morto. Para cumprir com o seu dever, com a sua liturgia cultural, de levar perfume e visita a um cadáver. Porque tudo isso era normal, esperar encontrar o corpo, o cadáver de Jesus, era normal, era o que se esperava que acontecesse. Quando ela chega na porta do túmulo, nem na porta, mas nas proximidades, percebeu que a gigantesca pedra colocada pelo Estado Imperial de César, em junção com a religião judaica do templo de Jerusalém, a religião de Caifás, a religião dos opressores, ela se possuiu de um medo carregado de dúvidas e retornou, aí sim, correndo em direção ao lugar onde se hospedavam Pedro e o discípulo que Jesus amava. segundo descreve o próprio autor desse evangelho. Ao anunciarem para os dois que o túmulo estava aberto e ao mostrar a sua suspeita de que o corpo de Jesus foi roubado, aí foi aquela correria, provavelmente com treço pelas ruas de Jerusalém, com certeza anunciado aqui por João, entre Pedro e o discípulo amado, provavelmente João. Quase que uma competição vencida pelo jovem discípulo amado que chegou primeiro o túmulo e não entrou, observou e viu que realmente não havia nenhum defunto, mas que haviam panos colocados dos lados isto não estava no programa, até que chega Pedro, Simão Pedro e entra no túmulo, aí foi acompanhado pelo discípulo, seu amigo, que de acordo com o que conta João aqui nesse trecho que vocês vocês leram, viu os panos colocados de lado, viu os panos que enrolavam a cabeça de Jesus, dobrados, colocados ao lado e creu, e João faz uma revelação, creu porque se lembraram os três ali do que se dizia na escritura, que eles não dizem qual é a escritura, há uma suspeita da pesquisa de que essa escritura seja o evangelho de Marcos que provavelmente João tinha conhecimento do evangelho de Marcos, foi o primeiro a ser escrito entre os quatro e lá se anuncia a ressurreição de Jesus, então aí eles se deram conta de que Jesus havia ressuscitado, puro caos, por que que eu digo o caos, por que que eu chamo de bateção de cabeça, de cabeças, porque se vocês viram, acompanharam a reflexão do domingo passado, domingo de Ramos, vocês perceberam que lá já se apontava que Jerusalém vivia naquela entrada triunfal de Jesus, uma nuvem invisível, pesada, que gotejava sangue por parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei que já se articulavam com a legião romana, com Pilatos para apanhar Jesus em traição e batá-lo. e eles inclusive esperavam nem fazer julgamento nenhum, como aquele da falsidade modelo Lava Jato, mas eles esperavam matar Jesus imediatamente. Era o regime da morte, era a máquina da morte girando com as suas engrenagens grudadas no templo, grudadas no palácio de Pilatos, grudadas no quartel ali ao lado e passando por cima moendo o povo inteiro com resultados a favor deles, dos moedores da consciência. Agora, se cumpriu totalmente isto, se acabou com o processo de atropelo pela máquina da morte ao atender o último item da agenda do crime, do genocídio, do assassinato, da barbárie, ao eliminarem Jesus da forma como o fizeram desde o processo da madrugada de quinta para sexta, com muito sofrimento, com muita dor, com muita pancadaria, com muita chicotear, cuspiras, coroa de arame e espinho, deboches, enfim, se cumpriu a agenda até que Jesus gritou, Pai, em Tuas mãos entrega o meu Espírito, se cumpriu a agenda porque isto era a norma, isto era normal, isto era de se esperar que a máquina de produzir cadáveres tivesse mais um dentro do túmulo visitado por Maria Madalena. Até ali pode-se falar que esta máquina poderosa coisa de matar, que é a verdadeira estampa do Estado, Estado antigo, Estado moderno, que mata para sobreviver, que mata para manter os que o gestam, que passa por cima de quem resiste. existe. Então, tudo o que aconteceu até ali não era de um túmulo vazio, como dizem por aí. O túmulo não estava vazio. Dentro dele estavam os sinais da morte, os panos, o sudário, as gotas de sangue, as marcas por todos os lugares. O túmulo não estava vazio, mas marcado do simbolismo da morte. Era normal que se encontrasse inclusive o túmulo fechado, mantendo uma pedra de mais ou menos uma tonelada empurrada por operários, por trabalhadores, para a boca do túmulo. Isto era o normal. que operários em silêncio, anônimos, quietos, sem reclamar ou sem externar a sua dor por fechar para sempre segundo a sua expectativa, este cadáver para que não mais incomodasse o sistema que mantém a máquina da morte. mas isso se quebrou, se espatifou ali. madalena foi a primeira a ver o sinal dos espatifamentos. Depois Pedro entrou para ver ali as marcas do espatifamento, dos frangalhos, da força da morte. E notem bem que aqui eu não me refiro a uma força transcendental que mata, mas uma força histórica que se move por entre as pessoas e as elimina. esta força agora começava a quebrar. Esta força da morte ainda permaneceu. Os próximos versículos se leu, se lerá, que os outros discípulos foram para casa, enquanto que Maria Madalena envolta na dor da morte, a morte que a atingiu profundamente. Ela chorava ao olhar para dentro do túmulo. E eu me pergunto o que sentia esta mulher. João não descreve, não tem condições, não tem tempo, não há espaço para escrever os sentimentos de cada personagem que se envolve neste drama extraordinariamente violento. Mas o que que sentia esta mulher? O que que sentiram os operários ao empurrar aquela enorme pedra para a boca do túmulo? Aqueles que agiam amando os que matam, aqueles que sufocavam a vida dentro do túmulo sob ordem de militares fortemente armados? O que sentiram? O que comentaram uns com os outros? Qual foi a quantidade de lágrimas que derramaram? De que forma empurraram a pedra? São perguntas num mundo que mata. E depois, pouco mais adiante neste dia, confuso, que ia se colocando com uma nova agenda que surpreende, que causa choque pela novidade que ele significa. o dia da Páscoa, o dia da Ressurreição. Madalena se dirige a alguém que ela imaginou ser um trabalhador e esta confusão é maravilhosa. Se dirige a alguém que está no jardim e ela pensa ser o jardineiro, o operário, o cuidador do jardim. Quando Jesus falou com ela, foi o que mais fixou na alma desta mulher quando ela disse ele falou comigo, eu ouvi. Ela se dirige a ele chamando de Raboni, Raboni, que quer dizer mestre. Ali a morte começava a ser dissipada. Ali a morte começava a ser fragmentada. Ali a morte do Estado que mata começava a pedir explicações sobre o que aconteceu. Mas ela continuava. À noite na casa lá, reunidos, comunidade de Jesus, o Tomé não estava, na próxima semana Tomé estava e se recusava a acreditar na ressurreição, isto é, no próprio Cristo, que assume a sua forma agora como ressurreto. Mas é o mesmo Jesus histórico de Nazaré. Tomé, tomado por ideias filosóficas explicativas que o impossibilitavam imaginar, crer, raciocinar sobre esta nova dimensão de Jesus. Foi quando Jesus se dirigiu a ele, Tomé também ressuscitou. Mesmo Jesus que chegou dizendo a paz esteja convosco, disse a Tomé, Tomé, tu creste porque viste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, aqui, para concluir, a morte enfrentada, a morte, essa morte que é produzida pelas estruturas absolutamente necrófilas, mortais, ferinas, genocidas, devastadoras, ferinas, que machucam e machucam para sempre, só pode ser enfrentada pela fé. Mas, atenção, não é a fé aquela que projeta as pessoas para para cima e para um futuro indescritível sobre o que, sobre quem, nada se sabe. Imaginando este Jesus vivo e ressurreto escondido lá no futuro. A fé verdadeira é aquela que se resgata, que se levanta, que se liberta, que se constrói, que se enraíza, mesmo por entre as lamas e borrascas da morte. Ali no enfrentamento, ali como Madalena fez, ali na correria de Pedro e João, é ali que a fé cresce. a fé é no mesmo Jesus, que em outros lugares, como por exemplo em Mateus, se reconhece nos pobres, se reconhece nos pequeninhos, se reconhece nos devastados, nos esgotados. esta fé é assim, ressuscita as pessoas. Jesus vivo e ressurreto também aconteceu em Madalena, aconteceu no discípulo amado, aconteceu em Pedro, depois aconteceu com todos os outros que sobraram, e o mundo começou a mudar a partir disso. talvez valha a pena lembrar aqui, como crítica para nós mesmos, nós precisamos fazer autocrítica, o que Dom Helder disse sobre a emoção de muitos cristãos e muitas cristãs, ao se pronunciar, do que adianta nos comovemos diante da imagem de Cristo coroado de espinhos, de aspecto de suor e de sangue, se não nos lembrarmos de que muito mais do que imagem encontramos Cristo assim em nosso caminho. No outro lugar, ele diz encontramos Cristo no outro e se não repartirmos e lutarmos para que o pão seja permanente na sua partilha e compartilhamento, não adianta nos grudarmos de olhos marejantes na imagem de Jesus feita de cimento e de arte. eu diria também que não adianta não chega a ser uma demonstração de fé tanto louvor, tantos aplausos, tantos exercícios físicos dentro de um templo para o Jesus que virá impossibilitando a quem assim o faz de viver uma fé que enfrenta a morte lá onde ela tenta suportar lá onde a morte do Estado tenta sepultar as vítimas da sua barbárie. Também não adianta falar em Deus toda hora não adianta pedir socorro para Jesus a todo momento se não nos dispusemos em fé a nos entregar aquilo que Ele veio fazer. como Ele fez com Madalena no segundo trecho que eu indico aqui do Evangelho quando Ele disse para Madalena vai aos meus discípulos e avisa-os que eu me encontrarei com eles na Galileia na língua original Ele se vai e se envia de Jesus a Madalena para que ela fosse apóstola dele apóstola dele para os seus próprios discípulos para viver a ressurreição que resgata a fé que resgata a vida como disse João eles viram e creram despertar esse crer despertar esta fé esta fé que levanta esta fé que nos põe porta fora do túmulo esta fé que nos põe na estrada agora para dizer olha ressuscitou eu ouvi a sua voz esta fé nos ressuscita esta fé cria um mundo novo quando se começa a ler esse trecho e eu já começo a concluir se começa a ler esse trecho aqui do evangelho de João que eu anunciei para vocês capítulo 20 versículo 1 ao versículo 9 tem-se a impressão e alguns teólogos se referem a isso exatamente dessa forma no princípio do primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro estas expressões tem um um toque em Gênesis o primeiro dia da semana o dia da criação e depois a criação do ser humano aqui no túmulo há uma nova criação por isso não há mais cadáver não há mais não há mais defunto por isso há uma derrota da crucificação há uma derrota da legião romana há uma derrota de Pilatos há uma derrota de Herodes há uma derrota do sumo sacerdote e toda a turma do templo há uma derrota da religião que aliena da religião que cega e ensurdece as consciências das pessoas é a vitória da dignidade que a fé nos dá novo mundo é preciso começar para que não se ande mais durante o escuro mas no brilho da ressurreição no brilho da Páscoa no brilho do Jesus que insiste em nos recolher para sermos seus discípulos e suas discípulas inclusive a ti meu irmão minha irmã inclusive a mim este limitado seu discípulo seguidor somos convidados a nos envolver com este projeto que enfrenta as poderosas máquinas de matar que a benção desse Jesus vivo e ressurreto que mostrou que é vivo e ressurreto dentro de um túmulo ali em diálogo humano com os humanos que a benção deste Jesus que é capaz de suerguer a vida mesmo quando ela é atropelada da forma mais violenta possível e nos fazer crer como aconteceu com Pedro o discípulo amado e Maria Madalena e que o amor de Deus que é pai e mãe aquele que foi anunciado em reflexão que eu fiz alguns domingos que Deus amou o mundo ele ama ele ama ele ama aquele sobre quem Jesus João falou no capítulo 13 bem no início do primeiro versículo e tendo amado seus amores amores até o fim seja contigo este amor seja conosco não para nos acomodarmos não para lamentarmos as nossas dores não para cultivarmos ainda mais sofrimento mas para nos levantarmos mesmo que seja dentro de um túmulo e que o poder do Espírito Santo a Santa Roar que sopra novamente como foi se ver no segundo texto lá na casa em Jerusalém quando Jesus soprou sobre todos dizendo recebei o Espírito Santo e eles receberam e nunca mais foram os mesmos o que o amor de Deus pai a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e poder revitalizador do Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça agora e sempre amém amém